Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Já se aproximam os dias de carnaval, dias de alegria, de entusiasmo, dias em que vamos observar as pessoas colocando as suas fantasias, as crianças realizando diversos entretenimentos nas ruas. Nós, no Rio de Janeiro, temos um grande patrimônio cultural, que é o samba. E dessa forma, tão presente como o marco da cultura carioca para o Brasil e o mundo, gostaríamos de abordar a forma com a qual a Igreja Católica convida a todas as pessoas a viver esses dias mais vinculados à virtude do bom humor, da alegria, ao sadio, entretenimento ou diversão. São Tomás de Aquino, grande doutor angélico, na sua sua teológica fala da eutrapelia. A eutrapelia é uma virtude, a virtude com a qual todo ser humano necessita desanuviar não somente a alma e o corpo, sem o exagero que pode levar ao desequilíbrio que é próprio do pecado, as rupturas entre a própria personalidade da pessoa, a ruptura com a graça de Deus, a ruptura com a própria comunhão com Deus. Pois a alegria, uma vez que ela é construtiva, ela faz com que o ser humano possa desenvolver tantas outras virtudes. Saber descansar, ao mesmo tempo preocupar-se em ser agradável e facilitar o ambiente para as pessoas, viver esta alegria como um serviço de caridade. Uma vez que somos tão bombardeados por notícias negativas, por uma agenda mundial extremamente pessimista, porque a degradação da dignidade humana é ultrajada diariamente, é vinculada nas capas de jornais, nos sites, nos blogs, como algo praticamente normal. Vivemos uma cultura de morte e não de vida. E esta degradação tão nua diante dos nossos olhos, muitas vezes está sendo vista como algo normal. Por isso, o mundo se encontra triste e não é a fé quem deixa o mundo triste. Não é o cristianismo o gerador de tristeza, e sim a falsa alegria que nos afasta de Deus, que nos afasta do próximo, a falsa alegria que muitas das vezes nos faz esquecer qual é a finalidade da nossa vida, qual deve ser, então, o equilíbrio de cada dia na vida laboral, na vida familiar, mas, sobretudo, em nossa vida espiritual. Viver esses dias festivos do carnaval com equilíbrio, com sã alegria, ao mesmo tempo com a moderação e a preocupação de ser e viver alegre para os demais, nos mostra que o bom humor é uma característica vinculada à santidade. Os santos foram felizes, viveram a alegria de forma plena, não porque deixaram de ter problemas, mas porque, sobretudo, apresentaram a alegria de Deus e sua força aos problemas e às suas resoluções. Desta forma, meus queridos irmãos e amigos, a igreja não demoniza o carnaval. A igreja só chama atenção e ensina, como mãe e mestra aos foliões, o que é viver bem em tempo de cultura, de música, um tempo de confraternização entre amigos, ao mesmo tempo, uma oportunidade para todos nós sabermos que a alegria do carnaval já nos coloca às portas de um tempo tão rico que é o tempo da quaresma. Tempo de penitência, tempo de reconciliação pela misericórdia para juntos bradarmos, ao final, o aleluia da ressurreição de Cristo. Desejamos a todos os senhores um tempo de carnaval muito sereno, pacífico, com verdadeira alegria, que não causa esgotamento e muito menos vazios. Mas, pelo contrário, uma alegria que deixa rastro, uma alegria que nos dá ainda mais desejos de progredir culturalmente, de evoluir espiritualmente, mas, sobretudo, de sermos solidários. A alegria não vira cinzas numa quarta-feira. A alegria, ela é perene, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus os abençoe.